Nossa equipe de reportagem flagrou o momento que foi dado o alarme da fuga dos presos da seccional de Coraci. Tentativa de fuga aqui na penitenciária de Coraci. Alguns tiros foram disparados. Agentes prisionais e policiais civis e militares tentaram localizar os presos. Conseguiram fugir? Policiais passando por aqui. Vamos tentar chegar até o local. Quantos fugiram? Acho uns três aí. Uns três, é? Ninguém sabe a quantidade. Mas vocês estão cercando a área? É. Tentar recuperar ele. Nove presos fugiram aqui da cela da seccional de Coraci por volta das seis e meia da tarde. A polícia agora inicia as buscas para ver se consegue prender praticamente todos os acusados. Um integrante da SUSIP acompanhou a equipe de policiais. Ele vai tentar reconhecer os presos que devem estar ainda nas áreas próximas aqui da seccional de Coraci. Muita ação. Policiais civis e militares estão agora na caça dos nove foragidos aqui desta seccional. Nossa equipe teve acesso à parte do local onde os presos fugiram. Mas não foi possível chegar mais próximo porque o local estava isolado. Vê quantos fugiram essa cela aqui. Tem ninguém? O delegado de plantão da seccional de Coraci confirma o número de presos que conseguiram fugir e lamenta a fragilidade da segurança no local. Eles conseguiram serrar uma parte da grade e evadiram-se. Foi dado o alarme. Nós fomos ainda atrás, tentamos alcançar o sujeito, larguei o que estava fazendo aí. Mas nove indivíduos conseguiram evadir. Qual é o procedimento agora, delegado? O procedimento é a história inquérito. Porque a responsabilidade pela guarda dos presos, pela custódia dos presos aí, pela vigia e fiscalização dos presos, é do sistema penal do Estado. Aqui existem equipes do sistema penal. Eu acho que houve uma negligência por parte dos funcionários do sistema penal. Não observaram bem o que estava acontecendo. E ocorreu mais uma vez, infelizmente, essa fuga. Eu fico indignado com isso, mas enfim.